O seu Jairo aguardou seis anos para receber o novo rim. No caso dele, o ato de solidariedade veio do irmão mais novo. Aguardei na fila durante seis anos e como não apareceu, aí meu irmão foi e doou. Ele era de menor na época e completou a idade. Aí doou. Atualmente, mil e oito goianos aguardam por um transplante. Desses, 340 esperam por um novo rim e 650 por córneas. O coordenador da central de transplante conta que entre os principais desafios para aumentar o número de doações está a falta de conhecimento da população sobre o tema. Aumentar o comprometimento dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros em geral, eles não têm o devido conhecimento com relação aos transplantes porque não tiveram durante a faculdade a disciplina que informasse, que os orientasse, enfim, que eles aprendessem a importância dos transplantes, a maneira como eles se operacionalizam, etc. Quem já recebeu o transplante só tem a agradecer. Apesar de ter que continuar tomando os remédios, hospital de cinco em cinco meses, fazendo exame de rotina, mas a vida é normal, trabalho normalmente. Eu devo minha vida a ele. No Dia Nacional de Doação de Órgãos, o Hospital Alberto Rácio HGG em Goiânia inaugurou o Ambulatório de Transplante Renal, que irá ampliar o atendimento a pacientes no processo para receber um rim. Já iniciamos os transplantes renais para pacientes aqui do hospital e deveremos estar agora atendendo toda a rede através de pacientes que já são atendidos no Hospital Geral de Goiânia e preparando eles para o último passo, que é o transplante renal. Faz com que as famílias fiquem mais satisfeitas com o atendimento, dê um respaldo melhor, acolhe melhor o paciente. Tudo isso contribui muito para que haja confiança em todas as etapas do processo. Então, quanto mais o hospital se qualificar, quanto mais melhor a atenção aos pacientes, com certeza mais doações vão acontecer e mais transplantes também.